Os bastidores e desafios da jornada empreendedora com histórias de superação, inovação e coragem. É hora de se inspirar com mais um episódio do Empreende.DF. A inovação faz parte da trajetória dessa empreendedora do Empreende.DF que tem feito sucesso com sua Foodtech e uma linha de produtos alimentícios que só precisa de água para preparar. Essa minha jornada do empreendedorismo já vem de alguns anos. Venho de uma quinta geração de veganos e eu queria trazer saúde através do alimento para as pessoas. Foi quando eu resolvi desenvolver uma linha de produtos exclusivos onde eu pudesse levar praticidade, saudabilidade, sabor para as pessoas. Então nós somos uma Foodtech, uma indústria com tecnologia de alimentação. Quando a gente fala numa Foodtech as pessoas pensam em computação, área da informática, né? Mas na verdade não. Uma Foodtech pode ser inclusive uma indústria de alimentação. O mundo hoje, a base dele é a inovação. Então qualquer pessoa da indústria, ele tem que estar buscando inovar e trazer essas tecnologias para o mercado. Durante esses cinco anos de desenvolvimento da marca, nós desenvolvemos 60 produtos revolucionários no mundo. Entre eles, os ovos que são Eggs Bloom, que nós estamos lançando no mercado agora. Ele é nada mais do que ovos vegetais. Por exemplo, são dois ovos. Um marronzinho, que é de você fazer quiches, omeletes ou ovos mexidos. E o branquinho, que é de você fazer bolos e biscoitos. Hoje eu sou aquela empreendedora que faz tudo, né? Eu levanto cedo e venho para a empresa, eu ajudo no desenvolvimento dos produtos. Eu olho para ver como está saindo as embalagens, se o produto está saindo direitinho, se o pallet está bem palletizado, se a transportadora já fez a coleta, você chegou no cliente, visitou todos os mercados, no Brasil inteiro. Eu vejo como estão os produtos na gôndola, treino a equipe de vendas, de degustações também, para vender o produto, mostrar o produto, né? Para levar isso para o público. Fazer 10 em 1 ao mesmo tempo. É esse momento que eu tenho vivido. Mas é muito prazeroso, eu quero dizer que é muito prazeroso. Primeira coisa, eu acho que é a coragem e meter a mão na massa e fazer acontecer. Você desenvolver um produto, não precisa ser uma linha com milhões de produtos, se você desenvolver um produto legal e soltar para o mercado e ele for abraçado pelo público, ele já é um case de sucesso. Empreender, eu acho que é a vida, é ver a vida em movimento. É assim que eu me vejo hoje. A gente continua agora com um jovem empreendedor que tem ajudado empresas a alcançarem melhores resultados. Minha jornada empreendedora, ela começou, acho que desde muito cedo. Eu sempre questionei muito as coisas. Minha mãe teve muita dificuldade com isso. Porque toda vez que ela me falava ou não, tinha que ter um porquê, tinha que ter uma motivação. E minha vida inteira foi isso. Aos 21 anos, eu tenho a oportunidade de trabalhar com o meu pai. Eu estava pensando em ir para um concurso público, mas eu me apaixonei. Então eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade do meu pai, na Atom Gestão Inteligente. Eu comecei a ver como a gente poderia melhorar processos, a questão de como a gente poderia melhorar para as pessoas, para os nossos clientes. E eu acabei me apaixonando muito pelo empreendedorismo. Ter começado muito jovem, ter uma visão diferente, foi o essencial para chegar onde a gente está hoje. Minha esposa também faz parte da equipe. É muito bom e desafiador ao mesmo tempo estar trabalhando com a esposa. Principalmente quando a gente está de home office, onde é 24 horas do nosso tempo juntos. A primeira coisa que a gente precisou fazer foi definir bem a responsabilidade de cada um. Isso foi essencial para que a gente conseguisse diferenciar o relacionamento de marido e mulher, em que a gente é igual, por um relacionamento de negócio em que existe uma diferença em responsabilidade, uma diferença de tomada de decisão, e uma necessidade, às vezes, de respeitar certas decisões. Dentro da Atom Gestão Inteligente, a gente tinha uma preocupação muito grande de ajudar o nosso cliente. E durante cinco anos que eu estou lá dentro, eu sempre me perguntei como eu poderia ajudar. E aí, quando surge o Materializa Seu Negócio. O Materializa Seu Negócio é uma plataforma que tem como intuito ensinar o empreendedor a empreender. Como que a gente faz isso? Com três pilares. É conhecimento, planejamento e ação. O Materializa me ajuda a tirar o meu projeto do papel. Aquele sonho que você fica empurrando com a barriga, ele vem para ajudar isso, para tirar do papel e ver a realidade daquele seu projeto. É fantástico, porque o suporte é 100%. Ele é o tempo todo com você, é muito responsivo. Se você pergunta uma coisa, ele já te explica. Às vezes, ele te explica de uma forma que você não faz ideia. Eu acho que isso aqui é muito bom, mas se você fizer isso aqui, pode ser que fique melhor ainda. Você vai ter melhores resultados. e isso é muito bacana. Para mim, a principal coisa para você que quer começar, que você é jovem, que você está querendo começar, assim como eu comecei, o mais importante de todos é começar. Começar é o essencial. E começa pequeno. Não tem a necessidade, que é uma coisa que eu tenho visto muito, das pessoas terem complexo de grandeza. Então, ninguém quer começar pequenininho. Mas não tem problema, começa pequeno. Ser empreendedor é ser vendedor. Então, quanto mais rápido você aprender que você precisa vender, mais rápido você vai conseguir alcançar o sucesso. Construindo futuros. A jornada empreendedora é sempre muito desafiadora. E você conhece agora a história de um educador que tem ajudado muitas pessoas e pequenos empreendedores com um projeto especial no Pará no Ar. Em 2016, eu saí do mercado corporativo e fui descobrir no mercado de trabalho o que eu gostaria de fazer. Entrei e saí de alguns negócios ao longo da jornada. E em 2017, eu fiz alguns cursos que foram realmente os alavancadores da minha jornada enquanto empreendedor e também professor. Mas como bom empreendedor iniciante, eu gastei muito tempo e dinheiro em coisas que não deram muito certo. E aqui, no momento, enquanto professor dando o curso aqui no Pará no Ar, eu quis realmente trazer essa experiência do que não deu certo na minha jornada de tantos outros colegas que eu pude ter contato nessa trajetória para poder fazer com que todos os alunos tivessem uma certeza maior do que gostariam de fazer para que realmente o investimento de tempo não fosse desperdiçado. e todo real investido em cada negócio realmente trouxesse, no mínimo, R$1,50, R$2,00 ou mais, dependendo da jornada de cada um. Uma coisa que eu falo para os alunos aqui, você tem que gostar muito do que você faz, porque você vai ter que vender todos os dias. Ser empreendedor é você sair para vender todos os dias. Enquanto você está falando com alguém, você está vendendo o seu negócio. A pessoa está vendo o que você está falando. Se você não está inovando, se você não descobriu ainda o seu modelo e tem que inovar constantemente em determinadas épocas ou dentro de uma trajetória como um todo, você vai se tornar irrelevante para o mercado. Sem dúvida nenhuma. Criar os meus conteúdos, criar o meu método de aula, vejo culinária, eu vejo construção civil, eu vejo designer, eu vejo outros negócios de outros lugares, porque as pessoas estão sempre inovando. E todos esses conteúdos me geram novos insights. que vão se tornar ideias e que eu consigo jogar para dentro da sala de aula. É emocionante. Quando a gente pega uma pessoa que não consegue faturar um salário mínimo e depois fala assim, consegui, professor, faturei um salário mínimo, valeu todo o esforço. Eu falo que para cada hora de aula que eu dou, são outras três horas que eu estou sentado construindo essa hora de aula. E elas entenderem, entender um canvas de negócio, entender infraestrutura, entender receita, entender público, entender cliente, entender proposta de valor, entender custo, receita, que benefício eu entrego e a gente conseguir ter passado isso com clareza para elas, é algo que não tem preço. É algo que realmente significa e significa muito para quem precisa dar o próximo passo. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver vários negócios chegando em outras regiões e que tem uma margem muito maior que vai realmente absorver o mercado. e que esses pequenos, esses micros, esses meios, vão perder mercado para esses grandes negócios. Então eles precisam realmente se fortalecer, precisam realmente entender quais são as diferenças que eles podem ter no seu negócio. Eu queria aprender a lidar com o meu próprio negócio, que é uma dificuldade. A gente não sabe como organizar, como chegar até o público que eu almejo, que são as cacheadas, ter esse entendimento para eu conseguir não só fazer por mim, mas fazer por outras pessoas, para quem quer também aprender a fazer tranças. Então eu precisava aprender para eu passar o que eu aprendi para outras pessoas. Aumentou as minhas vendas, eu consegui focar mais dentro do meu estabelecimento, coisa que eu não conseguia, organizar também o financeiro, que era uma dificuldade minha. Então tem me ajudado bastante nesse lado. Programando o Futuro, ela é uma organização da sociedade civil que existe há 22 anos. Nós trabalhamos com a temática da inclusão digital, que é permitir que as pessoas utilizem os computadores, celulares e tablets e a internet para melhorar a sua qualidade de vida. Ao longo desse tempo, nós trabalhamos muito com o reuso de computadores, com o tratamento do lixo eletrônico, mas acima de tudo, utilizando essas ferramentas para melhorar a condição de vida das pessoas. Então quando a gente vê a situação das pessoas que tinham quase que nenhuma renda e hoje conseguem ter renda de um salário mínimo com perspectiva de ampliar, dobrar ou triplicar, a gente, enquanto ONG, eu acho que a gente cumpre a nossa missão social. E o Paper Lab é uma visão, é um retorno muito legal disso que a gente enxerga para a sociedade. Empreender, você tem a capacidade de inovar em algo que você já sabe fazer. Eu gosto de falar com as pessoas do chá. Quando a gente fala de administração, você tem aquele chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E na minha jornada com elas, eu construí um outro chá, que é o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer e o que você tem vontade de vender. Então esses três pilares são importantíssimos em toda a jornada para todo empreendedor de sucesso. Deu para perceber que os empreendedores criam suas próprias oportunidades, né? E você aí, o que falta para motivar sua jornada empreendedora? É hora de ação, de escrever a sua própria história. Essa foi mais uma temporada do Empreende IDF. Você pode! Empreende 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 Legenda Adriana Zanotto